Olá pessoal, aqui a gente tem o Mac Core i7, quarta geração, completo, 8GB de memória, SSD emissata de 256GB, mais um HD de 1TB, câmera, HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo e bateria nova, tá? Já vou estar fazendo vídeo com a bateria nova, a velha, ela vai junto ali, então, a velha tá ali, né? Também ela vai junto. Então, vamos lá começar o vídeo, sem mais delongas. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas lembrando, ele está com a bateria nova. Então, vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, ou melhor dizendo, Windows 10 Home, o processador é o Intel Core i7 4.700MQ, quarta geração, 2.4 com o Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD emissado de 256GB, mais um HD de 1TB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? Você tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Se você quiser descobrir, é só continuar assistindo o vídeo. Caso já conheça, avança uns 30 segundos no vídeo. Bom, pessoal, vamos lá para mais um vídeo mostrando a inicialização do aparelho, para vocês verem o que um SSD consegue fazer na máquina. Então, está ali, começou a carregar o Windows, eu acionei o cronômetro, de olho na tela, de olho no cronômetro, para vejam isso. Está aqui, a máquina já ligou e está prontinha para poder usar. Isso o SSD faz na inicialização. Imagine usando ele. Bem, pessoal, vamos lá. Continuando. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instaladas, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele. Não vai dar esse tempo, está meio ilusório, mas a bateria nova chegou hoje. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar... Deixa eu só olhar aqui, arrumar o foco. Ah lá, está vendo? Ele recalcula. Então, vamos lá, dá uma olhada na internet, agora. Próximo vídeo. Próximo... Aí, abre propaganda. O YouTube zoado. Próximo. 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 Mas posso ficar aqui embaixo. Bem, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada. Tem uma marquinha aqui, nada que afeta o desempenho. Por isso, sempre que eu peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, aqui eu consigo mostrar em todos os detalhes, os detalhes, diferentemente da foto, né? Aqui a parte externa. Vamos dar uma geral aqui. Tem algumas marquinhas de uso, tá? É que bate muito reflexo. Também não está nada diferente aqui do vídeo. Agora vamos ver o que ele tem. Olha a finura. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 3.0, ó, leitor de cartão de memória, USB 3.0. Ó, já nem tem mais 2.0 e nem tem VGA. Fone de ouvido HDMI, entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato se estiver procurando outros notebooks. Dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações e, claro, participa das promoções como essa daqui, ó. Sabia que só aqui você ganha um HD portátil de 500GB, nota da compra? É bem fácil. É só mandar um print, confirmando que está escrito no meu canal. Pronto, você já ganha ele. Se tiver dúvida, eu tô deixando o link da promoção aí na descrição, dê uma olhadinha no vídeo e, claro, não esqueça de enviar o print e não esqueça de enviar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.